Bom, vamos começar então, né, falar aí dos anime maluco, e eu vou começar com o Light, ok? Que é justamente o mais recente, que é o da Rambike, que é o... como é que é o nome em português, hein? Pera aí, deixa eu ver em português aqui. Você anotou em português o nome? Anotei em inglês, eu acho. É... ah, é... morri, como é que é? Pera aí, deixa eu achar aqui. Reencarnei. Reencarnado numa máquina de vendas agora, exploro a masmorra, ok? Ah, é verdade. Esse é o nome que é... o conceito é o seguinte, aí você cai, né, você morre, vai pra outro mundo, e dessa vez tem todo o combo, porque o cara tá andando de carro, né, aí tem o caminhão, e aí no caminhão tem máquinas de venda, aí uma máquina de venda cai nele, mata ele, e ele ressuscita no outro mundo de fantasia medieval, óbvio, é... Como uma máquina. Como uma máquina, e detalhe, ele era, por algum motivo, um viciado em máquinas de venda, né? Morreu feliz, pelo menos. Essa era a parada dele, ele ressuscitou já o que ele gostava, aparentemente, né? E, ó, a gente vai falar, se vai ser mesmo, tem um negócio, uma ponderação que eu levantei com a Thaís sobre uma situação... Ah, não! E aí eu quero saber o que vocês acham, mas primeiro a gente tá aqui, o Bruno Paiva mandou 50 reais, falou, boa noite, pessoal, até a pergunta. Alguém que vocês assistiu o anime do Nier Automata, o que acharam? Gosto bastante, falei que eu já... Eu não vi o anime, vocês chegaram a ver o anime do Nier? Bem no finalzinho da temporada já, aí o hype foi lá pra baixo. Foi uma pena, porque ele tava indo bem. Eu não acompanhei o anime, sabia do hype, tinha visto os trailers e tal, mas o game era um negócio fora de série, assim, né? Tipo, se mantivessem o ritmo e entregassem uma história, sequer um pedacinho da história só, já funcionava. Não, mas eu, pelo menos, eu geralmente não curto o anime que adapta a game, assim. Geralmente, as personas, esse negócio, eu não gosto muito. Eu acho que eles deixam muita coisa de fora. Não, não, faz sentido pra quem joga. Não, mas é porque, assim, persona, por exemplo, que depende das escolhas que você faz no jogo, não tem como você adaptar fielmente o que você jogou. E a dungeon, você pensa, pô, essa dungeon eu levei 5 horas, né? Porque você faz aquele grind sujo. Não, mas é coisa minha, assim, eu sou meio crítico, assim, por exemplo, porque no jogo o protagonista é você. E aí você dá as respostas aí lá, tipo, às vezes o protagonista não fala, ou fala demais, ou fala alguma coisa que eu acho, não, acho que o protagonista não falaria isso. Ah, e no anime ele precisa falar bastante, né? E aí eu acho que talvez ele não falaria isso. Mas, assim, o Nier, ele segue certinho lá a história, os personagens estão bem caracterizados, a animação é legal também. Assim, até onde eu tinha assistido ele, eu não assisti tudo, porque quando parou eu meio que acabei parando e não voltei, mas tava bem parecido com o jogo. Então, se o pessoal quiser ir atrás, vale a pena, acho que tá na CR, na Crunchyroll. Bom, aí, o anime da Ramba, o cara virou a máquina de vendas, ele cai no outro mundo e ele vai viver lá, vivendo lá, ele precisa de dinheiro pra fazer as coisas dele. Tá no quarto episódio, tá na Crunchyroll, né? E a gente viu todos eles. Vocês viram os episódios? Eu não vi tudo. Ah, gente, eu esqueci o que você tava falando, não sei se eu lembro ou não. Não, eu não esqueci não, mas só vou deixar pra falar no final. Ah, tá. Você acha? É o bagulho mais incrível aqui que eu pensei sobre esse anime, a gente tem que falar sobre. É história, bom. Bom, e aí, assim, só pra vocês entenderem, ele é uma máquina, mas ele começa com uma máquina de vendas, aí ele descobre que ele pode fazer vários produtos, então ele começa a alimentar a galera lá e tal, e ganhar dinheiro. E ele não consegue falar também, né? É legal de falar. Não, é, o legal não é que ele não consegue falar, ele só consegue falar coisas específicas que a máquina fala, né? E ele meio que conversa com as pessoas usando córreo, tipo, certa frase é sim, certa frase é não, e fica repetindo um milhão de vezes aquilo ali. E aí, em cada episódio, ele descobre que ele consegue se transformar em outras máquinas de qualquer coisa, é literal qualquer coisa. Aí, ó, o primeiro episódio ele é uma máquina de venda normal, que nem tá na tela aí, suquinho. Assim, na segunda, eles vão, aí ele vai com um grupo de aventureiros lá, e aí eles lutam contra um monstro que é fortão, e todo mundo tá tomando um pau. Aí, o que que ele pensa? Assim, gênio, gênio, eu vou, cara, não é possível, assim, olha galera, ele pensa assim, não, o que que eu vou fazer? Porque tinha um negócio no meu mundo que funcionava. Aí, ele, como essa máquina, dropa um monte de Coca-Cola, certo? Coca-Cola, né? E se transforma numa máquina de bala, e eles fazem o mentos Coca-Cola, e isso derrota o boss. É, todo mundo coloca o mentos dentro da Coca-Cola e... no boss. Afoga o boss. Afoga o boss. Como é que isso derrota o boss? Me explica. É, boa pergunta. O açúcar faz mal pro boss. Não, nem pode ser o açúcar porque ele faz refrigerante diet. É, não, porque o meme é o bagulho diet, né? Exatamente. Não, mas, quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei assim, ah, eles vão fazer umas bombas, vão tacar a garrafa no bicho. Eu achei ele vai explodir. Não, é a jatada de gás. É o jato de gás mesmo, assim, aí o bicho vai ficando mais, vai ficando mais lento, né, não sei o que lá, e aí eles conseguem... Mode de diabetes. No mundo de fantasia, o xarope de Coca é mortal. Pode ser que seja o gás, sei lá, né? O gás, o mentos, é. É, então, aí tem esse aí. Aí, no episódio seguinte... Ah, não, você esqueceu de uma transformação que vem antes. Ah, é como? Na casa de banho. Ele vira uma máquina de camiseta, shampoo... Ah, é, é, é. O povo tá na casa de banho e ele dá uns produtos aí pra galera e tal. Faz sentido. Só que o outro é muito, olha, é assim... É, aí o negócio vai ficando uma bizarrinha. Aí, aí, aí o outro episódio, ele vai lá e ele tá lá. E aí, assim, todo mundo, obviamente, você tá no mundo de fantasia medieval, tem uma máquina que dropa coisas que não existem naquele mundo. Então, assim, pô, interessante aqui e tal, então todo mundo gosta dele. Todo mundo já sabe que ele é uma criatura viva, né? Sim. Não é uma máquina, eles sabem que é um ser vivo. E aí, ele chega a um... Eu não sei se é o prefeito ou... Sei lá, o cara ali, o... O urso. O urso. É o líder da associação da guilda lá. Que é um urso, né? É, isso. Ele chega e conversa assim... Não, então, o que tá acontecendo? A população tá aumentando aí e tá rolando muitas doenças venéreas. As doenças venéreas, ok? É isso mesmo. E, pô, a gente não sabe o que fazer. Tem gente morrendo por causa disso e tal, não sei o quê. E aí, o que ele faz? O que ele faz, já? Camininha. Ele se transforma na máquina de camininha. Ah, mas é, óbvio. Aí você pensa que esse é o ápice. Não é. Porque no episódio seguinte, ele é sequestrado. E como ele distrai os ladrões pra tentar fugir da menina. Não, não é distrair os ladrões por causa disso, não. Ele fala porque os caras iam agredir a menina enquanto ela tava dormindo. Ah, tá. Então era isso. E aí, o que ele faz pra salvar a menina que virou a amiguinha dele ali? Ele virou a máquina de pornô. E aí, tem as revistas porn lá. E aí, os caras se distraem. Mas como é que os caras... Eu tô inconformado. Como é que os caras vão usar a camisinha se eles não sabem o que é uma? Então, tem lá uma... Ah, porque assim... Ele tem que explicar, né? Não, a menina lê as instruções. As instruções atrás. E ela fala, ah, é muito prático de usar. Ah, é prático. É que nem o Lamen também, que eles olham. Ah, como é que faz? Aí, ele olha atrás. Ah, então só colocar água aqui. Não, assim, o interessante é que o jeito que... É um anime que não dá pra levar a sério de verdade. Mas é interessante como eles aprendem a usar as coisas de uma maneira muito... Não é inteligente a palavra que eu quero. Mas assim, pra tudo, eles dão uma explicação do porquê que eles conseguem abrir um lacre de refrigerante. Porquê que eles conseguem fazer um miojo. Porquê que eles conseguem usar... É, eu vou dizer, no mundo real tem gente que não sabe usar camisinha até hoje, né? É, pois é. E aí, na fantasia... É, é fantasia, Jeff. Tá mentirando. Fantasia, papel aceita tudo. Não, mas olha só. Eles não disseram que funcionou, não, tá? Eles não disseram que funcionou isso aí. Ele só virou... E assim, é como é aleatório, porque ele vira... É, é aleatório. Ele vira, dá as camisinhas e valeu, nunca mais falo isso, né? Não, é uma passagem, tipo, de dois minutos. É o vilão da semana. Nem isso. Nem isso. É porque não acaba, né, o episódio. Não, não. É, é uma coisa. E aí, o que eu ia levantar? A questão importante desse momento, tá? E eu quero saber, vocês aqui... Ó, presta atenção. Ele vira a máquina e a gente sabe que ele não precisa de energia elétrica, tá? Ele precisa só de dinheiro... Dinheiro. É, ele tem o quê dele lá. Aí, ele vai com um grupo de aventureiros que tem uma maga. E essa maga chega... Pô, todo mundo acha estranho, né? Que aí a maga vai lá e faz uma análise, certo? E essa análise dela fala, ó, não tem um pingo de magia aqui. Ou seja, ele é todo... Não é mágico, certo? Então, ele não é mágico. Então, as coisas que ele bota pra fora... Não é coisas mágicas. Ele está produzindo isso aí de alguma maneira. Sim. Seria as coisas que ele bota pra fora... Tipo... Sucos. É, não, mas aí que tá. É aquela clássica história... Aquela clássica história da Momo. Do My Hero Academia. Como é que é da água do dedo? Você beberia a água... Se eu tivesse poder de soltar a água... Você beberia a água que eu botasse dentro do seu copo? Não, né? Por que não? É a água, velho. Não, para. Eu não beberia também. Nem a minha própria fazer assim, beber... Você tá me tirando, velho. E detalhe, pra você ver como é que é. As coisas que ele gera... O outro tá ali. O outro tá ali. Mas é uma conversa que a gente tem já faz muito tempo. As coisas que ele gera, quando a galera come... Quando joga fora a embalagem... A embalagem, ela some. Some. Entendeu? E não é mágico. Então, é tipo... É, mas ele não tem... É tudo orgânico. Ele não tem o poder do videogame, o lance de evolução. Então, mas talvez não seja a mágica que eles estão acostumados nesse mundo, né? Porque a gente não sabe como é que ele reencarnou aí, né? Mas não tem mágica. Se tem alguma deusa, se tem alguma coisa... Porque não explica, ele só morre e acorda aí. Não tem aquele... Geralmente, você cai tem safe ou você tem aquele interlúdio da deusa falando com o cara. O cara ouve uma... É. A deusa. A deusa. Ou alguma coisa do tipo. Esse aí eu larguei esse CK, inclusive. Pô, mas aí pode ser uns 200. Você tem que ser mais específico aí. Não, esse aí da deusa aqui que ela falou da outra vez também. Mas a menina do My Hero Academia é o mesmo dilema, né? É. Só que ela não usa itens de consumo. Não, ela usa a arma. Ela só transforma o corpo dela em coisas. Em coisas. É, mas é a mesma coisa. É o cocô, né? É, é o cocô dela. Para! Claro que não! Então, eu falei isso pra ela porque, olha só... Se ela tira do corpo, é uma coisa que não faz bem. Ela tira lipídios do... Aí, ó. Não, gente, para. É isso aí, quem? A Momo. A Momo. Acho que a máquina é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá cagando. O pior é que ele chegou a essa conclusão porque nesse episódio passado, ele dropou uma garrafinha que tava escrito alguma coisa, sweat. É. O nome do refrigerante era, tipo, pocket sweat. Ah, mas sim. Suor! Não, mas é que é a bebida que tem lá no Japão também. Tem lá. Ah, tem a bebida que se chama suor? Apocari. Apocari. Então, eu acho que já foi a referência aí. Você tá bebendo... Você tá bebendo... Você tá bebendo... Você pode ser lida como xixi de vaca. É, você tá... Mas você sabe que eu acho que isso aí pode ser... Suor dele. Pode ter sido um erro ali do anime ou o pessoal que não prestou muita atenção porque eu acho que no primeiro ou segundo capítulo que ele falou, ah, eu não tenho energia, ele acha que minha fonte de energia é mágica. Aí aparece só brilhando um brilhinho dentro dele, assim, um negócio aí. Então, mas é uma mágica que a maga não consegue descrever. É, então, pode ser que seja alguma coisa assim, mas eu concordo. Isso aí também tem cara de ser alguma coisa do corpo dele, né? Depois que você descobre que isso aí é vivo, eu não como mais nada que sai disso aí. Não, sai fora, mano. Eu não. Tá maluco. Ai, gente. Vai, Cleitinho. Eu tenho Coca-Cola. Não, sai daqui. Não, não. Não, sai daqui. Não, sai daqui. Não, sai daqui. Não, sai daqui.